Música Nós estamos aqui ao lado do Márcio Fonseca, da Gafa Pipa, com o César, amigou fertilizante, são parceiros nossos com o Cine Online e presentes aqui no Seminário Café do Cerrado. Eles nos contam, né, dessa parceria aqui, desse trabalho que está sendo realizado de uma promoção especial com os produtores rurais, com os bancos, durante o Seminário Café do Cerrado. Sim, a Cafa é uma empresa que nasceu na mesma época do Seminário do Café. Em 2017, em outubro de 2017, nós abrimos a unidade da Cafa e viemos para o Seminário ao mesmo tempo. E nesse mesmo momento, nós fechamos a parceria com a Vigor Fertilizantes, que é uma empresa de organo mineral. Essa data especial para nós por esse momento, né, foi ali que começou essa parceria. A Vigor Fertilizantes e a Cafa, a revenda aqui da região, e possibilitou essa ligação, essa troca de opiniões, que tem gerado bons frutos, né. E viemos crescendo, né, à medida que os negócios também vieram crescendo. O Cásco pode falar sobre até a nossa estrutura, né, como foi tomando dimensões outras, né, decoentes da nossa, principalmente da credibilidade, né, do Cásco, que está aqui na região há muitos anos. E a credibilidade da empresa, que trabalha com uma tecnologia que o mercado é ávido, né. O organo mineral hoje, ele tem um posicionamento assertivo, né, a gente trabalha em cima de análise de solo. Então, sem contar que é uma forma de você nutrir a planta que é muito mais parecida do que a própria natureza faz, né. É uma junção entre uma matriz vegetal, por isso nós temos em nossos rótulos, né, nossa classificação como classe A, né, Cásco. Todo o nosso organo mineral, ele tem essa rotulação, classe A, porque ela é baseada numa origem vegetal, né, por isso a importância também de se trabalhar, isso confere uma dureza, um aspecto, um cheiro, uma efetividade do produto muito acima de outras origens, né, que muitas vezes não disponibilizam nutrientes exatamente para a planta no momento que ela precisa e da forma que ela precisa. E voltando um pouco na parceria, né, Cásco, foi, assim, para nós foi muito importante, porque já trabalhamos com uma pessoa com a credibilidade, conhecimento da região, unimos com um produto de qualidade, com um conhecimento e aí com uma equipe de campo de excelência, né, com assistência também de excelência e Cásco pode falar um pouquinho mais, né, em relação a isso. Ao longo desses dois anos a CAFA começou aqui, como eu disse, no Seminar de 2017. Praticamente eu sozinho com as representações e hoje nós temos uma equipe de campo aí de quatro funcionários no campo, mais uma equipe interna, que está totalmente à disposição do produtor para trazer essas notificações, para trazer as informações dos nossos parceiros, do Organo Mineral e das outras parcerias que a gente está trabalhando atualmente na CAFA. Bom, só para o pessoal que está em casa entender bem, essa parceria começou há algumas semanas, não é isso? Não, começou há dois anos nessa data, né, por isso que para nós é um momento de feliz... Isso é uma data de comemoração. É uma data de comemoração. O primeiro seminário que a CAFA participou, que foi em 2017, foi dentro do seminário que foi fechada a parceria com a Vigor Fertilizante. Então nós estamos comemorando esse ano dois anos de parceria com a Vigor Fertilizante. Exatamente nessa data, nesse momento do Seminário do Café, que para nós é um momento de feliz... Feliz negócios, feliz coincidência e essas coincidências da vida que a gente vê que tem afinidades, tem um profissionalismo e a gente trabalha especificamente para atender os clientes da melhor forma possível. Pedimos para que venham nos visitar, né, estamos aqui preparados esperando para atendê-los da melhor maneira possível. E temos novidades, tanto em tecnologias, quanto em uma campanha que trouxemos exatamente para essa data comemorativa para nós. Quais são os produtos da Vigor? Nós trabalhamos com a linha de composto orgânico, né, o composto orgânico, ele tem exatamente o que eu falei um pouquinho anteriormente, né, uma matriz especificamente vegetal, né. Isso, o mercado é árvore por isso, porque você consegue disponibilizar nutrientes para a planta. E trabalhamos com o organo mineral, que é um fertilizante que pode ser trabalhado nas formas de peletizado, que você consegue trabalhar em plantadeiras, tanto para cereais, café, todas as culturas. Temos diversas formulações que atendem a demanda de todas as culturas. E temos esse mesmo organo mineral, trabalhado na forma farelada, que é para aplicação não em plantadeiras, aplicações em áreas totais, enfim, uma aplicação a lanço, que também atende a grande parte das culturas, né, temos formulações específicas, aí sempre com base em análise de solo, né, com critérios históricos de área, enfim. Nós temos um profissionalismo em dizer que as tecnologias estão aí para servir, né, o produtor, para principalmente trazer rentabilidade, né, o produtor e com seriedade, com posicionamento sério, né. E aí sim precisamos muito educar, de toda a equipe, né, para realmente identificar essas necessidades do produtor a campo e trazer tecnologias que atendam e melhorem a produtividade. Esse é o nosso objetivo conjunto, né, é para isso que a gente trabalha sério todos os dias e por isso que a gente fica tão feliz em participar do seminário, porque para nós é uma data de conciliação, uma data de união, é uma data onde a gente uniu as forças aí para trazer o melhor produtor. Bom, nós conversamos com o César, que é da Bíblia Verdezantes, conversamos com o Cássio, que é da Cafa Agrícola, agradeço, né, o que vocês estão oferecendo aqui no Seminário Café. Essa promoção vai conseguir para alguns dias na hora que eles estão com vocês? Como a gente está envolvido com essa parceria da associação e dos bancos, que tem a troca-fé e algumas outras condições específicas dos bancos, nós vamos prolongar essa promoção à medida que o banco tiver essa necessidade para poder avaliar os cadastros. Então, o tempo que o banco necessitar para avaliar os cadastros para ser liberado, nós vamos estar junto com a condição comercial. Obrigado, meu irmão. Nós que agradecemos. Obrigado, Célio. Agradecemos, agradecemos a todos. Obrigado, graças. Estamos à disposição. São parceiros do Patrocínio Online, presença aqui do Seminário Café do Ceará.